E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Uma ótima semana abençoada para todos. Situação de instabilidade, tem um ciclone no alto mar, ele joga muita influência sobre o sudeste, com chuvas que vão até o norte do país, porque vem umidade e formam-se aquelas nuvens próprias de tempestades que ontem provocaram problemas na capital, na Grande São Paulo e municípios do interior do estado também. No litoral choveu e vai chover hoje a qualquer momento do dia. Tem períodos de meia-dia, quando o sol aparecer de vez em quando, queima para valer. Temperatura 30 graus de máxima. E à tarde as condições para tempestades isoladas ao longo das praias. Também entre capital, Grande São Paulo e no interior paulista. Tempo instável, no interior 34 a 35 graus, na capital 30 graus. Um abraço a todos. Homem do tempo.